Fala, rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu, há muitos anos no Jiu-Jitsu, no Tatame, e aqui ao meu lado, Fábio Tutacal, faixa preta e historiador. Hoje nós recebemos um vídeo aqui de defesa pessoal do mestre Rickson Greis. Tudo bom, Fábio? Sérgio Maribu, obrigado mais uma vez por estar aqui no seu canal, falando desse tema que é a defesa pessoal, né? A gente sabe que a defesa pessoal era uma disciplina muito cobrada na Academia Greis da década de 30, 40 e 50, né? Era o cerne de todo o treinamento da academia, quer dizer, você quando entrava na Academia tinha que passar por aquelas 36 aulas iniciais que te colocavam em situações de ataque, enfim, de enforcamento, enfim. E nesse vídeo a gente vai ver algumas técnicas para defesa com arma de fogo, arma branca e uma defesa de cadeirada. Agora, mestre, você, como um dos poucos privilegiados no mundo que teve aula com o mestre Hollis Greis e com o mestre Rickson Greis, conta para a gente como que era essa parte de defesa pessoal na época que você treinou. Então, eu comecei com o mestre Hollis Greis e na década de 70, né? Então ainda não existiam muitas competições, raramente uma competição, e tudo estava proibido na época. Então, as federações, não existia essa federação que a gente tem hoje, várias federações, vários campeonatos. Então, realmente o jiu-jitsu era voltado para a segurança do indivíduo, né? A legítima defesa, você poder se defender. E a questão da defesa pessoal era muito importante. É bom frisar o seguinte, a defesa pessoal tem várias vertentes, né? Tem a vertente do cara depois que ele já botou a mão em você, tem a vertente da hora que o cara anda para cima de você para discutir, ou anda para cima de você para brigar. Você andando para cima do teu adversário, uma maneira segura de você entrar nas pernas, dando uma cinturada. Saber também que o cara andando para cima de você é mais fácil você entrar no double leg ou na baiana, como a gente chamava. Então, essa noção de distância, eu acho que é o primeiro fundamento do jiu-jitsu, né? E depois tem o cara segurar você pela gola, segurar pelo ombro, segurar pelo pescoço, as gravatas. É muito importante no nosso tempo, a gente forçava muito esse treino de gravata, porque é um movimento que qualquer leigo na época a gente chamava gravata de porteiro, né? Porque qualquer um, a criança também na escola agarrava o pescoço do outro, e quem não tiver um recurso para sair fica agarrado ali mesmo, né? O famoso Ronca Zagatami do judô também, que antigamente tinha muito mais judoca do que lutador de jiu-jitsu. Então, você sair daquelas imobilizações eram coisas importantes da defesa pessoal, né? A situação da distância, mas também tinha a noção de distância contra a cadeirada, contra a correntada, contra a paulada, e a noção também de defesa contra armas de fogo e faca, quando você está dominado, quando você está dominado, ou seja, a arma está praticamente encostada em você. É muito difícil você defender essas defesas de faca e de arma, quando o cara está muito distante. A arma, por exemplo, se o cara tiver distância, você não vai ter condição de defender porque o cara mete bala. Defesa pessoal de bala não existe, né? E a facada, se você não tiver outro recurso, você ainda até tem uma maneira de você tentar se defender de algum tipo de facada, porque se for aquele especialista em facada que usa a faca de tudo quanto é lado, não tem defesa. Então, a defesa seria a distância, sair fora da faca. Então, a noção de distância é a número um, primeiro fundamento, né? Então, nesse vídeo vocês vão poder reparar que na hora que o cara está dominado pelo revólver existe uma possibilidade. Eu gosto de lembrar que essas defesas são muito importantes em último caso, né? Ou seja, você está sendo levado para a morte. Aí, realmente, você tem alguma chance de sair vivo dessa situação. Então, eu procuro não mostrar muito a defesa de... A gente viu vídeos aí, né, cara? A gente já viu vídeo o cara dando um double leg no cara armado, o cara bater com a arma no chão, voltar, dar um tiro. A gente viu agora um vídeo na internet rolando, o cara discutindo numa distância até segura, mas a crocô de laje, né, que a gente chamava antigamente, o cara puxa uma faca de trás. Então, tem momentos, cara, que nem uma distância... A distância de uma discussão, você com as mãos altas, por exemplo, você não vai tomar uma porrada na cara, porque você tem mais o reflexo com as mãos perto, a mão próxima é mais perto de você defender, fica mais fácil de você defender. Você, de repente, estava com a mão alta, o cara puxou uma faca por trás e você não soube estar na distância correta contra uma faca. Então, é muito complicado essas defesas. De defesa pessoal, mas é muito importante. É um jiu-jitsu que era voltado, realmente, para a segurança do cidadão, para a legítima defesa. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Favão? Exatamente, mestre. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí para poder comentar ou não? Vamos agora. Vamos ligar agora. E até o mestre Hickson, desse dominado, ele tira o cano da direção dele, né? Exato. Começa uma torção, uma mão de vaca, né? Primeira preocupação dele é tirar o corpo dele do ponto, né? Da linha de tiro, né, mestre? Da linha de tiro, né? Da linha de tiro, exatamente. Aí ele reforça com aquela pegada embaixo para aumentar a força da torção, né? Exatamente. Ali ele mostrando, ali que está segurando com as duas mãos bem firme, né? E aí faz aquela passagem por trás ali, né, mestre? É, para sair da frente da arma, né? Exatamente. Agora ele já vai para uma cadeira. Olha a noção de distância, como é que ele é obrigado a se aproximar. Isso porque ele teve tempo. O cara pegou a cadeira por trás, né? Deu tempo, deu ajoelhadas e tal. Isso é uma das formas, né? Ajoelhadinha ali, ó. Vai mostrar outra maneira agora. Quando vem por cima. Ele dormia nos cotovelos e ali tem algumas transições para as costas, para a queda também, né? Ele já sai para a queda de quadril, né, mestre? Exatamente. No judô chamado de Ogoshi, né? Ogoshi. Ogoshi no judô. Agora, mestre, é importante que a gente repare que o mestre Hickson, ele intercepta o golpe quando ainda a mão está lá em cima, né? Quer dizer, quando a cadeira desce muito já fica mais difícil, né? Exatamente, a noção de distância, foi o que nós estamos falando aqui. Você tem que ter movimentos que ou você anda para cima ou você anda para trás, ou sai fora do negócio. Não pode ficar no raio de ação da cadeirada, né? Então, você tem que ter... Esse treinamento é importante, então você tem que ter noção de se dar tempo de entrar e de sair. Eu mesmo já sofri um acidente há muito tempo atrás, um tiro, tomei o tiro, e a distância que o cara estava, eu não tinha condição de eu tentar defender a arma. Eu tentei sair dele, fugir dele, mas mesmo assim, a bala veio atrás de mim e me pegou, né, cara? Entendeu? Eu tenho que saber a hora de sair fora e a hora de entrar, né, cara? A distância é uma coisa muito importante, né? Em qualquer situação de luta, de confronto, a faca agora ele está dominado, né? Geralmente acontece isso em banco, sequestras, as coisas. O cara está dominando a vítima, geralmente, muito mais fraca, né? É, a primeira preocupação do mestre ali é interceptar a facada, né? Então, ele coloca a mão perto do punho ali para evitar que ele receba o golpe. Mas é isso, Fábio. Geralmente, um cara para fazer isso vai pegar uma vítima frágil. E, porra, para saber a defesa pessoal, o cidadão comum, normalmente o cara não vai pegar um homem grande para botar a faca encostada, entendeu? Ele vai pegar uma senhorinha. E aí é complicado mesmo, cara. O negócio de defesa pessoal é um negócio muito complicado. Você vê todos os assaltos aí, coisa que o cara domina alguém com a faca, a pessoa que está sendo dominada é uma pessoa frágil, né, cara? Né? Sim, com certeza. Geralmente... Agora, olha só, Mércio. Olha, um outro tipo de facada ali, né? Com a lâmina ali próximo já da jugular ali, né? Ele vai usar como se fosse aquela saída do matalhão. Olha, ele vai dominar a mão, vai botar para baixo, né? As duas mãos, olha, para tirar a faca da direção do peixe da jugular, né? Olha, ele vai trazer a faca para baixo. E sai por trás, né? Exatamente, ó. E já sai aplicando a torção, né, Mércio? Exatamente. Tem que dominar bem o punho, né, cara? Com certeza, porque ali está no último, está no limite ali, né, Mércio? Está, está mesmo. É aquilo que eu te falei, o cara tem que estar dominado para tentar sair numa situação de vida ou morte, né? Porque aí... É, eu acho que o mais importante, como você falou, Malibu, é realmente ter certeza que aquele é o último recurso que você tem, né? E, lógico, tem que estar treinado para poder arriscar, fazer uma manobra dessa, um golpe desse. É, o problema é esse, né? Que a maioria das pessoas não está treinada. Nem lutadores, nós de jiu-jitsu, nem sempre nós estamos treinados, porque a gente não está mais treinando isso. A gente treina na parte boa do jiu-jitsu, que é o esportivo, né? Dá um rola. A gente gosta, como eu costumo falar, é bom suar, né, cara? Bom suar, é dar um rolinha, dar um suadouro, né? E essa parte aí, cara, ela já é uma parte perigosa, né, cara? Das artes mafiadas. É bom você ensinar, cara. O cara tem que ter uma mínima noção, até para tentar, né, cara? Imagina, você está numa situação, sendo dominado, vão dar uma dura na tua família toda, você vendo aquilo ali. Se existe uma chance de você proteger a tua família e tentar sair de uma situação dessa para proteger, né, cara? É importante, agora não é todo mundo que... Nem todo mundo do jiu-jitsu faz isso, né, cara? Não faz mais, né? Era uma preocupação desde os anos 30, até chegar mais ou menos na década de 80, quando começaram as competições. Mas de 30 até 80, o jiu-jitsu era 100%. E tinha parte de porrada também, também tinha. Mas a parte de porrada eram as aulas particulares. As aulas coletivas eram de defesa pessoal. Por exemplo, vai ter o Herói do Rio, o evento de briga. Teve uma época que teve, quando o João Alberto Barreto... João Alberto Barreto, isso. Exato. Eles iam para as portas fechadas treinar aquela parte de confronto entre artes marciais. Mas a aula para o cidadão mesmo, para todo mundo, era a aula de defesa pessoal. Não tem dúvida, mestre. Como você falou, eu acho que... Aqueles que treinam o jiu-jitsu na sua forma mais ampla, que já são professores, né? Eu acho que tem que ter uma noção, sim, de defesa pessoal. Precisam praticar para que isso não fique esquecido, né? E realmente faz parte do jiu-jitsu completo. Quer dizer, a parte esportiva, a parte do vale-tudo, como você falou, e a parte da defesa pessoal. Eu acho que todo mundo que quer estudar o jiu-jitsu a fundo precisa, pelo menos, ter uma noção básica desses três tópicos aí. É isso aí. Concordo com você. Vamos esperar os comentários lá, rapaziada. Eu queria ouvir de vocês aí. E se inscreve no canal, né? Vai vir mais vídeo bom aí. Até lá, Fabão. Beleza, mestre? Gosto. Má de vôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Abertura